Quando eu cheguei na igreja, a nossa vida estava muito mal, muito difícil. Quando eu nasci, tive problemas que o meu pai não me aceitou como filho dele. Então, porque o meu pai não aceitou-me como filho dele, deixou a minha mãe com cinco crianças para ela tomar conta. E por essa causa, era muito difícil para ela, porque ela recebeu o salário mínimo. Então, sofremos muito ao crescer. Vivíamos numa casa que, sempre que chovia, a água entrava dentro, à noite a gente procurava um lugar melhor, assim, para podermos nos esconder da chuva. E muitas vezes eu ia à escola, assim, com fome. E quando voltava, não tinha comida em casa. O que a gente tinha que fazer, tínhamos que... Às vezes eu ia lavar loisa em casa dos nossos vizinhos, para eles poderem nos dar o que restava, sobrava dos pratos deles. Como eu crescia, eu decidi sair daqui do país. Fui na África do Sul, pensar que lá vou ter uma vida melhor. Mas quando eu cheguei lá, a coisa piorou, porque nós já vivíamos num baraco muito pequeno. Só tinha uns pontes, assim, pequeninos, assim. E também sofria muito mais de fome lá. Casei-me lá, na Afgatul. Tive filhos. A minha filha sofria muito conosco lá. Teve tempo que nós não tínhamos comida em casa. Eu vi ela apanhar doces em frente do que nós vivíamos. Doces que outras crianças comeram e deitaram fora. Isso foi muito doloroso para mim, porque eu vi que a minha história agora está a se tornar, está a continuar nos meus filhos. Me senti muito fracassado. Entrei na igreja quando tinha 10 anos de idade, assim. Então, sempre o pastor falava que tem que fazer sacrifício. Sempre Deus falava e eu não aceitava. Não aceitava fazer sacrifício. Fazia do mesmo, do meu jeito. Dava aquilo que eu pensava que era bom. Ou que eu sabia que não ia me custar tanto, assim. Às vezes conseguia um trabalho qualquer e fazia. Às vezes não conseguia. A vida parecia estar, assim, um pouco melhor. Assim como ia crescendo, mas ainda era muito, muito, muito horrível. Eu tomei a decisão mesmo no dia que eu vi a minha filha apanhar doces. Porque via a Bíblia e via a minha vida. A minha vida não continuava com o que estava escrito onde, na Bíblia. Tínhamos muitas promessas. Vinha muitas pessoas subir no altar para dar testemunho. E ainda via a minha vida, assim, ser miserável. Por isso que eu decidi fazer... O que você fez? Primeira coisa, nós mandamos a nossa filha em casa da minha mãe. Para ela não sofrer, assim, do que a gente ia fazer. Nós entramos onde a gente vivia, vendemos tudo o que tinha ali dentro. Tudo, 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 tudo. Vendemos até a cama onde a gente dormia. Nós dormimos no chão. Tínhamos um carro, assim, velhinho. Quando chovia, naquele carro ainda entrava a chuva. Então, nós vendemos também aquele carro. Vendemos alianças do casamento. Tudo o que nós tínhamos. Ficamos sem nada, de zero, para começar uma nova vida com Deus. Quem mandou você fazer isso? É o próprio Deus. A primeira coisa, povo de Deus, que eu recebi, naquele dia que apresentei o sacrifício, foi uma coisa inexplicável. A paz que eu senti. Só aquele que sacrifica pode entender do jeito que eu me senti. Senti-me tão feliz, tão alegre, porque eu já sabia que fiz o que Deus tinha pedido. No dia seguinte, o meu negócio começou a crescer. Cinco vezes mais que eu fazia, daquilo que eu fazia antes, comecei a fazer a partir dali. Tudo começou a mudar, bispo. Compramos uma casa. Era um apartamento do princípio. Compramos caros. O primeiro carro que nós compramos foi o Lendrova. Compramos o Discavary 4. Deus abençoou. Comprei o carro pela primeira vez novo. Terei o plástico pessoalmente, que era o Fodrenja. Comprei mais casas. E Deus nos abençoou com mais negócios. Eu tenho agora cinco estabelecimentos. O primeiro estabelecimento está na África do Sul, com uma seda maior. Tenho aqui em Moçambique quatro estabelecimentos. Quando eu voltei aqui em Moçambique, Deus nos abençoou. Conseguimos abrir quatro estabelecimentos. O estabelecimento está aqui, está em frente da praia, em frente do Hotel Southern Sun. Temos mais um ao outro ao lado da TV Miramar. Temos cinco apartamentos também. E volta de 50, sem funcionários. Mudou. Mudou tudo. Para ser sincero, bispo, eu tenho uma vida já estada, para ser sincero. Mas, eu ainda estou a continuar a sacrificar. Porque eu já descobri que, para poder ir onde Deus quer me mostrar, sair do Irã, é o sacrifício. Você aprendeu. Aprendi isso, sim. E você vai sacrificar nessa fogueira santa. Já estou a me preparar. O que você vai sacrificar? Eu vou dar quatro apartamentos agora. Já estou a preparar lá. Estava a construir lá. Esse é um condomínio que a gente estava a construir. Aqui é Maputo. E construímos a vista. Então, vou dar isso já. Estou a preparar para dar. Mas, ainda estou a pedir a Deus que abra a minha visão, para que eu não venha errar aqui no altar. E fazer muito mais.